Se prepara pro pique, vem Se aproxima, vai Alguina que vai mandar, ó Ó, ó, ó A mina do golpe levanta a mão Levanta a mão Só a mina do golpe levanta a mão Levanta a mão Então vai, moleque Olha pra cara do mal, vota Então vai, moleque Olha pra cara do mal, vota Só a mina do golpe levanta a mão Levanta a mão Vai no pique do guinem Não vai, moleque Olha pra cara do mal, vota Não vai, moleque Olha pra cara do mal, vota Se concentra na ponta do pé Se a bunda bater no chão, tu sobe Mostra nessa porra que tu é bandida Se concentra na ponta do pé Se a bunda bater no chão, tu sobe Mostra nessa porra que tu é bandida Tu sobe Pra um pique do guinem Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Se preparar pro pique, vem Se aproxima, vai Alguém no que vai mandar A mina do golpe levanta a mão Levanta a mão Só a mina do golpe levanta a mão Levanta a mão Então vai mole, olha pra cara do malvadão Então vai mole, olha pra cara do malvadão Só a mina do golpe levanta a mão Levanta a mão Só a mina do golpe levanta a mão Vai no pique do guinem Então vai mole, olha pra cara do malvadão Se não vai molhar, olha pra cara do meu vado Se concentra na ponta do pé, se a bunda bater no chão, tu sobe Mostra nessa porra que tu é bandida, tu sobe Se concentra na ponta do pé, se a bunda bater no chão, tu sobe Mostra nessa porra que tu é bandida, tu sobe Pelo pequeno que era, vai, vai assim Só a mira do gol pra levantar Youtube.com barra Bailão que fala As melhores músicas é só aqui